E aí galera, beleza? Bora para mais um vídeo. Lembrando que na indicação de compra nem de venda, apenas um bate-papo. Falar de mais um ativo aqui, Pets. Pets está quase no esqueminha. Vou colocar alguns gráficos aqui paralelos, só para mostrar para vocês. Eu acabei de ver. Pag menos, pecar não, JHSF3, JHSF3. Enquanto isso, deixe seu like, se inscreva no canal, não esqueça do nosso curso de análise técnica. Acho que daqui a pouco eu lembrei. Acho que SC. Deixa eu ver se ela virou também. Aqui. A princípio, eu lembrei de dois, mas tem mais. Depois eu vou pegar para vocês. Bateu aqui, estocástico virou. Vou deletar esse cara aqui para não atrapalhar a gente. Muita coisa na tela. Aqui, 80 limiar do estocástico virou para cima. Três dias de volume positivo. Bateu aqui, tentando cortar e dar uma barra acima. Certo? Aí você pega o IBOV, cortando, barra acima, virado para cima. Aí você vai pegar a Pag menos, cortou, barra, fechamento acima, virado para cima. Pega a JHSF, virado para cima, cortou, barra com fechamento acima. A PEDS, ela não chegou a ter uma sinalização mais forte. Mas vocês percebem que o barco inteiro está remando para um lado? Imagina que a gente está no mar, certo? A onda está vindo contra, tudo está vindo contra ali. E a gente está tentando ir de encontro. Você vai tomar a onda na cabeça. Mas a partir do momento que você está do outro lado da situação, você está a favor da onda, a tendência é ser muito mais fácil para você ir em direção ao seu objetivo. É isso que está acontecendo agora. No momento, se vocês perceberem nos vídeos que eu estou fazendo hoje, tem uma porrada de ativo que está fazendo a mesma formação. As médias que eu trabalho no setado estão virando. Os caras estão com fundo, o estocástico está virando. Pô, é certeza que vai... Não é certeza de nada, nunca vai ser. Isso é só um estudo. Por quê? Porque a gente tem demanda de governo. A gente tem demanda de juros do exterior. A gente tem uma série de demandas. Mas se olharmos os gráficos e não perceber que tem uma formação correlata ali em vários ativos, a gente está sendo bem burro também, certo? Então, aqui está mostrando que está tendo uma evolução na tendência de virada. E não foi só um ativo. Veja os vídeos que eu postei hoje que vocês vão entender o que eu estou falando. Beleza? Então, para quem está trabalhando pets, está com o stop aqui abaixo do 3,27, né? E o alvo, galera, o alvo aí você consegue mensurar muita coisa. Como assim? Olha aqui, o cara está trabalhando aparentemente no canalzinho lateral. Então, você vai ter alvo nessa região de distribuição, lá no 4,30. Então, você... Ah, quero trabalhar com médias. No caso das minhas, 3,80, 4 reais, 4,30. Depois você já começa a pensar no 5 e posteriormente 5,50. Percebem? Olha o estocacho onde é que está. Querendo virar aqui embaixo também. Quase fechamos essa semana num doji. Como assim num doji? Vamos pegar aqui. Abertura 3,47. Fechamento 3,45. Semana anterior. Quase um doji também. Spinning top. Entendeu? Volume diminuindo. Volume vendedor. Então, para quem quer pets, quem gosta de loucura... Por que loucura? Olha essa barra. 30% na semana. Olha essa barra aqui. 12%. Uma série de super barras. Então, é um ativo que balança forte. Mas, mesmo assim, a gente consegue visualizar padrões dentro dele. Olha aqui. Se o cara pegou aqui, máxima, 5,55. Olha esse fundo. Totalmente dentro do que a gente estuda. Topos e fundos. Entende? Chegou nos fundos? Resistência. Se você não vai carregar o ativo, você pode realizar, fazer uma parcial. Pô, coloca uma venda nos 5,50. E coloca uma entrada acima do topo. 5 bips para cima, por exemplo. Entende? Ah, nem bateu. Já estaria comprando de novo. É isso daí, galera. Aqui é mais um, né? Que, de repente, vai ser uma oportunidade para quem gosta dessa linha de ativo. Lembrando que é só um estudo. Vai no descritivo do vídeo. Dá uma olhada no nosso curso. Não esquece de ver se a empresa faz sentido. Para de comprar por comprar. O que mais quebra as pernas de nós investidores é comprar por comprar. Ah, estou vendo uma ação aqui a R$1. Vou comprar porque vai dobrar. Esquece isso. A possibilidade disso é a mesma de você ganhar na Mega Sena. Estude o que você vai comprar. O que a empresa faz. Para quem ela vende. Onde ela vende. Entende? Quando você vai comprar um carro, você não chega lá e sai comprando. Você não estuda. Quando você vai comprar uma TV, você não pesquisa. Faça a mesma coisa com ações que os seus resultados, com certeza, têm uma tendência maior a dar certo. Abraço, galera. Valeu!